E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera E como vocês sabem, eu estou trazendo vários vídeos a respeito da nova carta A cura, que vai ser lançada dia 1 do 5 Hoje eu vou trazer ela combinando com uma... Cara, é um combo muito chato que você vai ter que lidar com ele a partir de hoje Na verdade, a partir do dia 1 Dia 1 do 5 que será lançado a cura no Clash Royale Mas antes, a partir deste final de semana, você já pode utilizar Se você ganhar no desafio que vai ser lançado neste final de semana galera Na sexta-feira vai ser lançado, se você ganhar a recompensa, você ganha a carta da cura Atenção haters, sim, o meu vídeo de ontem não foi um clickbait Você vai poder ganhar sim a cura antes mesmo de ser lançada Porque ela lança só no dia 1 e se você ganhar ela no desafio antes do lançamento Você vai ter a carta, entendeu? É isso mesmo, não era um clickbait, você não estava certo galera, beleza? Então é isso, só um recadinho rápido para os haters chatos e burros que estavam enchendo o saco Beleza galera, vamos lá, a cura Eu vou mostrar para vocês aqui o Gigante Real batendo na direita, na torre, sem nada No seco, sem utilizar a cura e sem ter uma defesa do outro lado E aí vocês vão ver a diferença que a cura faz na ação do Gigante Real galera Você vai ver ali que ele vai morrer, faltar 308 de vida na torre para derrubá-la E agora do lado esquerdo eu vou utilizar ali o Gigante Real e na hora que eu achar ali que tomar um pouquinho de dano Eu coloco a cura, vocês estão analisando aí comigo um vídeo que eu já gravei agora há pouco E eu fiz essas demonstrações, dá um puta trabalho, mas é muito legal Você viu que eu curei ali o Gigante, ele segurou a vida do Gigante, do Gigante Real E aí o Gigante Real continuou batendo na torre ali, agora ele vai chegar na metade da vida Tá chegando agora na metade da vida E você vai ver que ele vai derrubar e vamos ver quantas porradas a mais ele dá na torre Olha lá, a partir de agora, uma porrada a mais, duas porradas a mais Derrubou a torre e ele vai em direção a torre principal Será que vai dar um dano? Deu mais uma porrada Então ele dá três porradas a mais por conta da utilização da cura Agora vamos aí ver defendendo do outro lado Então eu tô na outra conta também, eu tava na outra conta e eu defendi com Horda de Servos Você vai ver a ação da cura utilizando a Horda de Servos 2500 ali a torre, vamos ver até onde vai essa torre utilizando a cura Segurando um pouco ali a ação da Horda de Servos 2000, tiramos 500 ali da torre da direita E agora do outro lado, utilizando o veneno pra você ver que a ação é idêntica O veneno direto ali na Horda de Servos, ele demora um pouco pra destruir a Horda de Servos E com isso, o dano na torre é o mesmo se você utilizar a cura e o veneno se for a Horda de Servos Agora vamos ver outra coisa aqui ó Horda de Servos, eu joguei a flecha e aí eu vou curar o que ele tomou de dano E aí o cara tem que usar uma outra tropa pra destruir o meu Gigante Real Mas será que vai dar muito dano? Olha isso cara, derrubou ali, joguei Fúria ainda no final E dá muito dano, deu 1300 de dano, sobrou ali 1200 Agora do outro lado, utilizando ali o Gigante Real com os Bárbaros E aí jogando veneno e cura ao mesmo tempo galera E aí os Bárbaros vão derrubar o Gigante Real Ele deu 2000 de dano, deu 500 de dano, ficou com 2000 E aí os Bárbaros morrem para a torre por conta do veneno que foi jogado também E o mais chato de tudo, que é o Gigante Real lá em cima E aí o cara coloca o Bárbaros, eu coloco Fúria, coloco Cura e dou uma zapada no Bárbaro dele E olha como tira dano daquela torre Então vai dar muito dano, vai ser muito chato E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Realmente vai ser muito chato? Realmente vai dar muito trabalho? Será que realmente vai quebrar o Clash Royale? Porque isso é com o Gigante Real Eu vou trazer mais com vocês outros combos Imagina no Golem Imagina um Golem com Executor Imagina Bárbaros de Elite Executor e Cura Cara, o negócio vai ser louco, mano Você vai ser louco Então vários combos para vocês Eu vou trazer muitos combos aqui Então se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo Deixe o seu like para avaliar o vídeo Para saber se você curtiu E não esquece Deixe o like, bastante like Para a gente bater as metas do canal Beleza? Tamo junto, galera Muito obrigado a todos que assistiram até aqui É nóis Um abraço Comenta aí embaixo Hashtag carequinha Se você viu o vídeo até o final É nóis Um abraço Tamo junto Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Tchau